Dancer, você vai querer um lemon pepper hoje? Putz, eu sou muito fã de lemon pepper. Então bora, bora. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Hora Épica e hoje a gente tem uma iguaria aqui que na realidade a gente tá querendo trazer alguns produtos que a gente consome no nosso dia a dia. Exatamente, apresentar pro pessoal pra abrir o cardápio deles ali e às vezes eles conseguem pedir também coisas diferentes. Pra quem é aqui de São Paulo, pra quem é da Zona Sul ali da região da Vila Mascote, Ia falar Jabron, Guara na região da Zona Sul ali. Acho que quase todo mundo conhece essa hamburgueria que chama 94. Inclusive, Brenzola, você pede de vez em quando lá? Todo domingo. Todo domingo? Lá em casa é forte também, a gente pede muito. A batatinha com lemon pepper é... Sensacional. Eu diria que é um dos carro-chefes da hamburgueria. Hamburgueria é 94, né? 6% de mim quer dieta, mas 94% quer hambúrguer. Então vamos ver se a gente quer hambúrguer. Bom, rapaz, a gente pegou os 5 itens mais vendidos na 94. E, cara, assim... Estou animado, tá? Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa, eu tô animado. Dancer, eu quero fazer uma observação aqui. Primeiro, vamos começar aqui com o chicken. Tá bom. Galinha. Quero fazer uma observação. Tem gente que tá falando assim, ah, cara, vocês estão abrindo o seu bicho aí e tá mordendo. Por que vocês não dividem com uma faca no meio? O que a gente não quer é dividir. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto aqui pra galera de casa. Se a galera tiver fazendo muita questão que a gente corte o hambúrguer no meio da faca ali... Não vai mudar nada. Não vai mudar nada? Nada. Tá decidido. A gente vai ler o comentário, vai agradecer pelo engajamento. Muito obrigado pelo engajamento, muito obrigado pelo comentário. Não vai mudar nada, ele vai morder e vai morder. É isso. Hum. Bom. Caraca. É muito bom, cara. Ah, é. Agora então é a minha vez, né? Meu amigo. Hum. Você já pediu um sanduíche de chicken lá? Nunca pedi. Você vai pedir agora. Nunca pedi. Você vai pedir. Hum. Aliás, tem muita gente que assiste a gente aqui que é da Zona Sul. Eu até queria perguntar. A galera já conhecia, 94? Se não conhecia ou se conhecia, deixa aqui embaixo nos comentários. Caraca, muito gostoso mesmo. O frango é bem... Muito bem empanadinho. Empanadinho, né? Crocante, né, cara? Por exemplo, a gente experimentou aquela alce... Como que é o nome? Alce grill. Alce grill. E... Esse aqui ganha. Ah, de lavada. Esse ganha da alce grill fácil. O frango não estava bem empanadinho, né? Não estava crocantezinho. Era uma talagada de frango gigante. O pão era pequeno. A toa. Escorregava tudo a toa, a toa. Esse aqui, ó. O frango, ele é do tamanzinho do pão. Não sei se você está pegando aqui. Está na medida. É. Ele é redondinho, ó. Tamanho do pão. Muito bem... Muito bem pensado. Vou até dar mais um... O que é isso aqui? São maioneses, isso? São maioneses diferenciadas. Isso aqui do que é essa, maionese? Molhos e maioneses diferenciadas. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos para o próximo aqui, que agora... Agora é minha especialidade. Qual? Bacon, cara. Assim, você tem um negócio que... E isso eu já pedi. Já pediu isso? Ah, isso eu já pedi. Forte? Forte. Esse aqui parece ser mais um smashzinho. E sempre vou no duplo. Ah, é. Eu sempre vou no duplo. Porque eu não cheguei onde eu cheguei à toa. Olha, rapaziada, aqui, ó. Esse smashzinho aqui está bem bonito. Exato. Vamos pimentar. Esse aí é sempre no duplo. Hum. Cara, batatinha, Coca-Cola. Não tem como, cara. O bacon me pega muito. Eu quero que eu peguei essa maionese aqui. Um cheirinho, levemente apimentado. É muito bom isso aí. Não tem como, né, cara? Um baconzinho. Crispy. E assim que fala? Cara, isso aqui é muito bom. É gostoso. A produção está feliz ali. Foi a sobrar, né? A gente passa para o próximo. Sabe qual é o problema? É o primeiro vídeo que a gente está gravando hoje. É o primeiro. Aí a gente está comendo um monte já, porque está bom pra caramba. Exato. Eu sempre sou assim. Aí vai chegar no último vídeo, os caras não notam nem, não tem energia. Mas aqui que eu olho, você está comendo, você está falando, eu estou dando uma beliscada em alguma coisa aqui, eu estou pegando aqui embaixo. Eu só vou. Caraca, essa maionese é muito boa. Deixa eu ver. Solta. É de páprica isso aqui? É muito bom isso aqui. Não sei dizer. Eu acho que é, cara. Muito, muito bom. Nossa, nunca tinha visto isso aqui. Eu vou levar para casa isso aqui. Estou balançando. Vou ficar aqui no cantinho aqui. Tem outro potinho ali. Bom, e aí, dá uma nota para o primeiro ali, para o chicken. Não é verdade. Esqueceu de dar uma notinha. Você está balançando assim. Não é. Para o chicken, eu não sou muito fã de lanche de frango. Por isso que eu nunca pedi. Tá. Dou uma nota 8. 8? 8. Cara, porque o formato do frango, do tamanho do pão, é um ponto muito positivo e muito bem empanado. Eu vou falar para você. eu dei nota 8 para o do alce semana passada que a gente gravou. Para mim, isso aqui não tem como não ser nota 10, sendo sincero, porque está muito crocante, cara. Está muito crocante. Fazia tempo que eu não comia um sanduíche de frango que tiver que ficar crocante. Isso é bem legal. Bom, o próximo aqui... Calma. Uma nota para o bacon. Ah, 10. Você não tem nenhuma discussão, cara. Isso aí é brincadeira. Eu nem vou falar nada. Não precisa falar nada. Isso aí não tem nenhum. Todo mundo já sabe. Exato. Esse aqui, qual que é o nome dele? 94. 94. 94. Esse aqui que você falou que é inspirado no In-N-Out lá dos Estados Unidos. Não, não, não. É esse In-Out aqui. Ah, In-Out. Exato. Tá, ok. Ah, esse aqui tem um... Como é o nome desse pão? Hambúrguer. Aquele pão australiano? Eu acho que é. Eu acho que é esse o nome. E ele tem uma rúcula, aparentemente, aqui. Ah, está bonito, hein, cara. Nossa, tem um... Qual que é o nome dele? 94, né? Tem um tomatinho seco. O negócio aqui está... Está chique, né? É, gormezinho, hein? Eles são fortes, pô. Sempre peço em casa e recomendo todo mundo a pedir. E o preço é muito bom, tá? Eu não vou saber dizer de cabeça, mas é uma das hamburguerias mais em conta que tem. Cara, o tomate seco aqui me pegou, viu? Bom? Uhum. Caraca. Assim, de vegetal... Está bonito, cara. Pode ir, pessoal. Mostrei para a galera o ponto aí. Macio, macio. Está muito bonito. E, assim... Eu vou ser sincero. Eu não sou fã de alface, cara. Não sei porque, para mim, dá uma sensação que é um negócio molhado que está ali no meio da comida que não me agrada muito. Mas a rúcula, para mim, cara, combina muito bem com sanduíche, cara. Eu também não sou fã de comidas verdes em geral. É o famoso paladar infantil, né? Paladar infantil. O pessoal do comentário está falando que ele não tem medo de açúcar. Eu não tenho medo de açúcar. Não sei o que é verdade. Ele está com todas as guloseimas. As guloseimas eu vou forte. Eu não sou muito fã, primeiro, do pão. Esse pão não... Tá, o pão... Mas você sabe que eu acho que ele... Ele tem um... Ele tem um... É, não, mas acho que ele tem um adocicado, assim, um saborzinho um pouco adocicado. É. E... Nessa combinação, como a rúcula... Cara, meu papo de chefe aqui. A rúcula tem uma certa... Vamos falar uma picância. Não é bem essa palavra que eu quero dizer. Eu acho que combina bacana, cara. Eu gosto bastante. Tá bom. Assim, nota. Cara, você sabe que, assim, esse é o primeiro que tem um hambúrguer mais tradicional. E você analisar o hambúrguer tradicional e sentir esse ponto da carne, assim, desse jeitinho que está... E, assim, não é tão perto aqui do estúdio. Chegou fresquinho ainda por cima. É. Pra mim é 10 também, cara. Não tô nem querendo puxar saco, não. Porque fazia tempo que a gente não experimentava uns lanches tão gostosos aqui do canal. Eu achei gostoso. Eu não pediria, vou deixar o meu set aqui. Tá bom. Pelo hambúrguer que tá muito bonito. Tá justo. Esse aqui que você falou que é o... Inspirado. Sim. No In-N-Out. Exato. Pra quem não conhece o In-N-Out, é uma rede bem grande lá nos Estados Unidos. Ela é famosa, tem aquele símbolo lá em Las Vegas, tudo mais, assim, é bem conhecido. É verdade, é verdade. E tem um desses molhos aqui que também é o do In-N-Out. Acho que deve ser esse aqui. Ou é aquele outro lá, não sei. Deixa eu abrir. Ah, esse aqui já é um smashzinho. Peim americaninho mesmo, cara. Vou botar o molho. Bota o molho aí. Vamos lá. Ai, cara, eu vou falar pra vocês. Cuidado de colocar o molho dentro do lanche também, porque é uma boa. Porque senão ele chega todo melecado aqui. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu já fui no In-N-Out lá. E não é só que é igualzinho. Esse aqui tá mais bonito que do In-N-Out. Às vezes ali ele vem meio amassado, cara. Ah, que lá nos Estados Unidos o cara não liga muito, né? Não liga, mas tá bonito. Esse aqui é igualzinho. Five Guys, o cara pega a batata e joga no saco. E a batata... Aliás, é um copinho. Vai sair esse vídeo do Five Guys versus Shake Shack. Eu gravei quando tava lá agora. Bem demais esse. E... É um copinho pequenininho pra batata, né? Só que eles colocam tanto que sai tudo no... Cara, quando eu fui no Five Guys, eles só tacaram a batata no saco. E se vira. Era o lanche no alumínio e a batata em cima, assim. Esse aqui é o típico sanduíche bem americano, assim, cara. O hambúrguer é muito bom. Mas é aquilo, né? Eu tava falando. Justamente eu não sou tão fã assim de alface. Então, comparando com os outros, pra mim, esse ficou um pouquinho... Um pouquinho abaixo. Pela alface, cara. Pra mim é só. Uma coisa que a alface, pra mim, não é boa em lanche. Ela dá uma crocância desnecessária no lanche, eu acho. E essa crocância rouba muito sabor, né? Sim. Você perde a textura, na minha opinião, assim. Sim. Cara, isso é unanimidade. A maior parte das pessoas gosta de alface no sanduíche. Mas, pra mim, perde a textura da carne e rouba muito sabor. Eu não sei explicar, mas é... É, eu não sou muito fã, não. Eu sempre peço lanches que não tem alface. Se tem, geralmente eu peço pra tirar, mas muito gosto. É, mas quem... A carne tá muito... Sim, quem curte alface no sanduíche, com certeza vai curtir muito isso daí. Mas não é muito pro meu gosto. Esse eu vou dar uma nota 7. Eu vou de 7 também. Justo. Tem um último. E tem mais umas coisas aqui. O que é isso aqui? Eu nem abri isso aqui. É, eu abri os... Os sites. Ah, uma coxinha? Pra deixar o mais vendido pra depois. Esse é o mais vendido, esse último. Tem uma coxinha aqui. Vamos cimentar essas outras maioneses aqui. Essa é a famosa coxinha sem massa. Como assim coxinha sem massa? É isso? Coxinha sem massa. Como assim? Só Deus explica. Vou botar esse molho aqui. Não tem massa, é só direto o frango. Caraca! Puta que pariu, mano. É, a crocância, né, amigo? Pô, eu tinha que deixar esse vídeo por último. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Eu nunca tinha pedido, mas eu vou passar a pedir. Isso aqui é muito bom, cara. Eu acho que a gente vai começar a trazer mais vídeos assim. Nossa Senhora. Compartilhando com vocês o que a gente pede como delivery. Tá certo? Tem muita gente que acompanha a gente que não é aqui de São Paulo. A gente tem que... Talvez não vá ter acesso. Mas eu acho bacana, porque também compartilha um pouquinho do nosso gosto, né? A gente fica mais perto do nosso público. É isso. Mais intimidade. Inclusive, Dancer, agora que você tá começando a ficar famoso. Muito famoso. Seu Instagram tá bombando com milhares e milhares de pessoas. Não paro de vir mensagem. Dancer tá querendo bater mil seguidores no Instagram. Tá na tela aqui. Até o final da semana que vem. Ele vai dar um salve pra todo mundo que seguir ele a partir desse vídeo aqui. Tá bom. A partir desse... Os próximos cem, vai. Porque se eu começo aqui com mil, eu chego com um milhão, é 900 mil salves. Não, não. É o seguinte. Todo mundo que fizer isso nas próximas 24 horas. Tá bom. Ok? Mas às vezes quando sair esse vídeo, já bate mil, né? Também. Tem que ver isso. É a próxima casa do mil. As próximas 24 horas, todo mundo que seguir ele, ele vai mandar um salve. Exato. É isso. O que que temos aqui? Ah, é a batatinha forte. Batatinha frita. Lemon pepper, tá? Essa daí. Caraca. Essa é forte. Essa é muito forte. Demorou. Joga um. Cheguei, cheguei. Demorou 50 minutinhos pra chegar aí? Tá assim, desse jeito? Crocante pra porra. Essa daqui é... Nem tudo bem. Não? Tá bom. Isso é piada. Isso aqui é baixaria. Os maiores, tá? Eu acho que é muito bom, cara. Aliás, eu achei que ia ter que dar uma esquentada, mas... Zero, zero, zero. Não, uma chuchada aí não é. Não, não tem como. Exato. Não tem como. Vou passar isso aqui pra... A produção... A produção merece isso aqui, tá? Caraca. E o último que é o mais vendido? É o mais vendido é o classicão. Esse molhinho aqui é muito sinistro, cara. Bom, vamos lá. Vamos experimentar o classicão aqui agora. Antes de começar, queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial, que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Nossa senhora, essa batata é muito boa. Ah, aqui é dois hambúrgueres, hein? Dois hambúrgueres, deixa eu ver aqui. Alface, que é de humor especial, cebola píclic, um pouco... Estilinho McDonald's aqui, o piquelizinho, a cebolinha, a cebolita, só que o hambúrguer smash, né? Hambúrguer smash. Dois hambúrgueres? Dois hambúrgueres smash. Faz sentido ser o mais vendido? Faz. Deixa eu ver. Isso aqui é o que o cheeseburger do Mac tinha que ser. O que o cheeseburger do Mac tinha que ser? Cadê minha batata preta? É, uma qualidade, hein? Pô, não tem uma coquinha aí, não? Pô, tem, tá na geladeira lá. Ah, né? Vai ficar depois do vídeo. É. A gente podia ter pensado nisso antes. Uhum. E aí? Tá aprovado a 94? Pô, 100% aprovado. Inclusive, eu queria até fazer um convite pra galera aí que é de São Paulo. Se tem algum restaurante que vocês gostam muito, que vocês façam questão, que a gente traga aqui no canal, manda aqui embaixo nos comentários. A gente tá disposto a trazer conteúdos diferenciados e às vezes até mesmo visitar o restaurante dependendo da ocasião, né? Gosto muito dessa ideia. Porque a gente tava com o objetivo de voltar a postar vídeos todos os dias aqui. E graças à ilustre presença do Dancer aqui, que muita gente no começo começou a pegar um pouquinho no pé, mas que hoje em dia já está abraçando a ideia. Respeitem teu pai. É isso aí. A gente conseguiu voltar com a frequência aqui no canal. Fazia seis meses que a gente não conseguia fazer duas semanas, mais até. Faz quase um ano que a gente não conseguia postar vídeo todos os dias aqui no canal. A gente vai fazer, o que, 17 vídeos? No dia da gravação de hoje, acho que faz 17. 17 vezes em sequência. Então, quando esse vídeo sair aqui, ele já vai estar quase completando, provavelmente, quase um mês. Quase um mês. Uns 20 e poucos vídeos. Exato. Então, assim, salva de palmas pro Dancer. Amém. E pro Hora Épica, que estamos de volta. Obrigado. Inclusive, pro Ben também, que ele tá ajudando bastante aí, nosso produtor. Parabéns, produção. É isso aí, parabéns. Falaram que parece o Maurício Meirelles, inclusive. Ô, vem cá, Bren, vem cá. O Ben parece mesmo. Eu não acho. Ô, Dancer, conta pra galera. Essa, pra mim, é a primeira vez que falam isso. Eu tô com o Ferrugem aqui. Ia falar um Schumacher. Ia falar um Schumacher. É isso aí, rapaziada. Então, ó, 94, aprovadíssima. Muito bom. Se você é da Zona Sul de São Paulo, ou até da Rede de São Paulo de maneira geral, dá uma olhadinha no iFood, no aplicativo, que talvez você encontre. É isso aí. Vale, vale muito. Até a próxima. Tchau. Tchau.